E agora, realmente, para terminar essa parte que fala de vetores, eu não poderia deixar de falar do outro problema super básico quando a gente está falando de vetores, tá? Ou de uma coleção de elementos, que é o problema da ordenação. Então, dado uma coleção de elementos que você consiga fazer alguma relação de ordem entre eles, você gostaria de ordená-los, tá? Então, se você consegue dizer que um é menor que o outro, eventualmente, faz sentido você colocar tudo em ordem, tá? Então, como eu tinha dito quando eu apresentei o problema da busca, né? A busca não faz sentido só em vetores. Lá, quando a gente começou a falar de vetores, eu disse, olha, vetor é a estrutura de dados mais básica que tem. Mas tem outras estruturas de dados, né? Porque o nosso objetivo é esse, é controlar todos esses dados, todas essas informações que a gente tem, de uma forma boa. E, eventualmente, você está armazenando ali um conjunto de dados, você quer fazer uma busca, você quer inserir elementos, você quer remover elementos, você quer ordenar, porque faz bastante sentido ordenar as coisas. Então, o problema da ordenação também não aparece só em vetores, mas a parte mais básica possível é fazer ordenação em cima de vetores, tá? Então, por exemplo, se você está falando de inteiros, é possível ordenar inteiros, porque você consegue olhar para dois inteiros e saber quem é o menor, quem é o maior, certo? Então, se você recebe no seu problema, né, 3, 7, 1, 9, 2, você quer como resposta 1, 2, 3, 7, 9. Outra coisa que é possível comparar, que existe uma relação de ordem, né, são palavras ou caracteres, né? A é menor do que B, né? Tem uma ordem entre os caracteres. E entre palavras também. Então, se você recebe manga, abacate, laranja, banana e abacaxi, dá para fazer uma ordem. Abacate é a ordem do dicionário, né? Abacate, abacaxi, banana. Abacate e abacaxi, em particular, você vai perceber que o abacate vem antes quando você olhar para a letra T, comparar ela, né? Então, quando eu estou comparando duas, veja, eu estou querendo ordenar um conjunto de strings, né, de frases, de palavras. Mas, para comparar duas palavras, eu já precisei fazer também letra a letra, né? Então, por isso que faz sentido a gente, em strings, ser capaz de percorrer caractere por caractere. O A daqui é igual ao A daqui, o B daqui é igual ao B daqui. Eu só vou diferenciar elas em algum momento, e aí a letra T veio antes da letra X. Por isso que abacate apareceu antes da abacaxi, né? Mas, enfim, é possível fazer uma relação de ordem entre palavras. E por que o problema da ordenação é tão importante assim, tão básico, né? Porque ele tem várias aplicações diretas ou indiretas, né? Então, se você está tratando de algum problema, que literalmente no meio ali fala, olha, ordene aqui primeiro e faça alguma coisa, né? Então, crie rankings. Tem que ordenar, né? Vou rankear alguma coisa por uma certa ordem. Então, ele já é uma aplicação direta. Criar rankings já é uma aplicação direta. Definir preferências em atendimentos por prioridade, né? Então, ordena por prioridade, quero a maior prioridade primeiro. Criar listas. Uma lista de qualquer coisa, que faça sentido ter uma ordem também. Otimizar processos de busca. Então, aqui ficou indireto a aplicação. Busca é, né? Tentar ver se o elemento está ali no conjunto. Mas se os elementos estão ordenados, eu posso melhorar a minha busca, tá? E aí eu deixo até como uma tarefa para você pensar. Se o meu vetor está já em ordem crescente, você sabe que o primeiro é menor ou igual ao segundo, que é menor ou igual ao terceiro e assim por diante. Como você pode melhorar aqueles algoritmos de busca que a gente viu? Tem como melhorar, tá? Então, essa seria uma aplicação indireta, né? Eventualmente você quer fazer busca, mas talvez você vai fazer tantas buscas que faz sentido primeiro ordenar. Por mais que ninguém tenha falado ordene, quando você ordenar, a coisa vai facilitar depois, né? Manter estruturas em bancos de dados, né? Então, se você está armazenando tanta coisa, tantos dados ali, que fazer buscas, inserções e remoções vai facilitar se estiver em ordem, tá? Entre outros aí também, entre outras aplicações. E é tão importante esse problema que tem muitos, muitos algoritmos de ordenação que já existem. Eu listei só alguns aqui, tá? Que são os mais clássicos, que eventualmente em cursos mais avançados de computação você vai aprender cada um deles, porque cada um deles está usando uma técnica diferente, uma forma de pensar diferente, e um é melhor do que o outro em determinadas situações. Então, a gente não tem um monte porque é bonito ter um monte, é porque cada um é melhor em algum tipo de situação. e é por isso que a gente tem que conhecer vários deles. E eu deixo aqui também um link para um vídeo para vocês darem uma olhada. É um vídeo bem lúdico, assim, que está comparando os processos de ordenação. Então, você consegue ver o mesmo conjunto de dados sendo ordenado por vários desses algoritmos aqui. E você começa a observar que alguns deles acabam a ordenação primeiro, e são mais rápidos, né? Então, também nesse sentido, por mais que eventualmente um algoritmo se encaixe melhor numa situação ou na outra, mas mesmo assim, de forma geral, você tem alguns aqui que são bem mais rápidos do que os outros também. Bom, mas temos todos esses aqui, né? Minha intenção, é claro, que não é mostrar todos para vocês, eu quero mostrar só um deles. Bom, para apresentar algoritmo de ordenação, eu tenho uma preferência pessoal de tentar fazer isso com objetos reais. Então, eu começo, eu tento mostrar, explicar isso, né? Falando sobre cartas de baralho, por exemplo. Você pode tentar imaginar qualquer outra situação real onde você precisaria ordenar alguma coisa. Então, você tem um conjuntinho de cartões com nomes de pessoas e você quer colocar em ordem, né? Faz mais sentido para mim explicar assim do que explicar com um vetor genérico e a gente já tentar pensar na computação por trás disso, tá? Porque vocês vão ver que as ideias por trás de vários desses algoritmos de ordenação não são ideias tão elaboradas assim. São ideias que a gente costuma ter no dia a dia para ordenar esses objetos, tá? Então, se você alguma vez na vida já jogou alguma coisa usando cartas de baralho, você se encontrou na situação onde você seria útil, né? Você ordenar as cartas para encontrar elas mais facilmente. Se eu recebo todas essas cartas aqui na minha mão, eu quero ordenar elas para facilitar a busca, justamente. Porque depois é mais fácil encontrar uma carta, né? Uma abordagem aqui que eu acho que a maioria das pessoas já fez é eu estou olhando para elas aqui e eu estou vendo que a carta 3 é a menor de todas. Então, eu sei que a carta 3 tem que vir para a primeira posição. Então, o que eu faço? Eu pego a carta 3 e coloco ela na primeira posição. E agora que eu tenho esse conjunto aqui, eu observo de novo e olha, a segunda menor carta é a 4. Então, em geral, também o que eu faço é pegar a carta 4, eu abro um espacinho aqui para ela e coloco ela ali do lado dos 3. Agora, observando o que sobra, eu vejo que a carta 5 é a menor dela. Então, eu acabo colocando ela aqui, né? Depois da carta 4. E nisso, eu já consegui ordenar todas elas, certo? Mas então, qual foi a minha estratégia, né? Eu encontrei a menor das cartas e coloquei ela na primeira posição. Depois eu encontrei a segunda menor das cartas e coloquei ela na segunda posição. É claro que por a gente estar aqui falando desses objetos físicos, cartas, talvez ainda não esteja tão óbvio o que isso tem a ver com vetores, né? Por quê? Eu quero, por exemplo, eu estou vendo a carta 6 aqui e eu quero colocar ela aqui entre a 5 e a 7. Fisicamente, basta inserir ela ali, né? Então, agora a gente pode tentar começar a pensar em como é que isso ficaria num vetor, certo? Vamos supor aqui a nossa distribuição, uma distribuição inicial aqui das cartas, né? Então, eu tenho a carta 9, depois 6, a 3, a 5, 4, 7 e 7 de novo. Então, olhando aqui, eu encontrei qual é a menor carta, que é a 3. Eu gostaria que a carta 3 estivesse na primeira posição do vetor. Que o valor 3 estivesse na primeira posição, porque ele é o menor de todos. Uma das definições de ordenação é isso. O menor está na primeira posição, o segundo menor está na segunda posição, e assim por diante. Então, no conjunto de cartas, pegar a carta 3 e colocar ela no primeiro lugar, significa, basicamente, arrastar as cartas anteriores para a posição seguinte. Então, uma coisa que a gente poderia fazer é guarda aí numa variável auxiliar o valor 3, para que eu possa abrir esse espaço agora, copiar o 6 para cá, abrir um espaço quando eu fiz a cópia do 6, e eu posso copiar o 9 para cá. Certo? É uma forma, então, de colocar o 3 na primeira posição. Eu tirei ele temporariamente da posição onde ele está. Tirei, né? Porque a gente não tem como arrancar aquilo dali, mas eu guardei ele, salvei ele numa outra variável auxiliar. Arrastei todos os elementos que estavam me atrapalhando para a direita e pude copiar de volta o 3 para a posição onde eu queria. Vamos fazer isso para mais um valor aqui. Então, eu tenho o valor 4, que está aqui na posição, numa certa posição i do meu vetor. Certo? Todos esses elementos aqui, entre a posição que eu quero colocar o 4 e a posição onde o 4 está atualmente, estão me atrapalhando. Então, eu vou salvar o 4 em algum outro lugar. Vou arrastar o 5 para a direita, vou arrastar o 6 para a direita, vou arrastar o 9 para a direita e vou copiar o 4 aqui. Então, genericamente, né? O que está acontecendo? Eu vou salvar o elemento que eu estou querendo copiar numa variável auxiliar. Ele está na posição i. Vamos supor que eu quero copiar ele para a posição j. Então, eu tenho a posição onde eu quero copiar aquele elemento e eu tenho a posição onde ele está atualmente. Se vocês lembrarem, eu precisei percorrer os elementos 9, 6, 5 na ordem contrária, né? Eu encontrei o 5 primeiro e arrastei ele. Encontrei o 6 primeiro e arrastei ele. Então, eu posso, por exemplo, percorrer aqui, vou usar uma terceira variável k, né? Eu não posso usar nem i nem j, porque elas são importantes para mim. Eu vou percorrer esse vetor da posição i menos 1 até a posição j. Então, deixa eu voltar aqui da forma como a gente estava antes para ficar bem claro o que eu estou fazendo. Eu estou percorrendo, eu estou percorrendo primeiro este elemento, depois este elemento, este elemento, né? Então, eu estou percorrendo esse trechinho do meu vetor, só que da direita para a esquerda, com esse valor de k sendo decrementado de 1 em 1 unidade. Então, o primeiro valor que o k vai assumir naquela posição vai ter o 5. eu quero justamente que ele vá para a posição seguinte. Então, o elemento que está na... Eu quero copiar o elemento que está na posição k para a posição k mais 1. Tá? Então, é assim que a gente arrasta elementos em vetor. Eu estou falando de onde até onde eu vou conseguir acessar, né? Então, tem que acessar esses 3. E a ideia é sempre que eu vou olhar para esse elemento e copiar ele para a posição seguinte. Agora, eu vou olhar para o 6 e copiar ele para onde estava o 5. Agora, eu vou olhar para o 9 e copiar ele para onde estava o 6. Terminados esses... Terminados esses arrastões aí, eu posso ir na posição j e copiar o elemento auxiliar que eu estava guardando até agora, que no nosso exemplo aqui era o 4. Então, essa é uma forma que a gente pode fazer de trocar um elemento de lugar no vetor. Arrasta tudo que está entre a posição atual dele e a posição nova, né? Para abrir um espacinho para colocar ele lá. Visualmente, também é o que acontece... Visualmente, também é o que aconteceu nesse exemplo das cartas, né? Então, se eu preciso colocar o 4 aqui, o que vai acontecer? Basicamente, essas cartas aqui serão arrastadas. Acontece que o que eu quero mesmo é colocar o 4 naquela posição 2. Não me importa como é que vai ficar o 9, o 6 e o 5. Então, esse mesmo efeito aqui eu poderia ter conseguido só fazendo uma troca da carta 9 com a carta 4. Porque eu não precisei ficar percorrendo um monte de elementos e arrastando coisas. Eu só fiz uma única troca entre elementos do meu vetor. Então, voltando aqui, 9, 6, 5, 4, eu quero realmente, né, copiar alguém que está na posição i. A posição i fica livre, portanto, para eu copiar quem está na posição j e a posição j fica livre para eu colocar o meu elemento original ali, tá? Então, operações clássicas de troca de dois valores, né? Então, o 4 vem para cá e o 9 vem para cá, certo? Então, veja, a ideia do algoritmo era bem simples, né? Você encontra o menor elemento, coloca na primeira posição. Encontra o segundo menor, coloca na segunda posição. Te mostrei agora duas formas de implementar isso. Então, a primeira das ideias é um pouquinho mais custosa, porque eu precisei fazer todo um laço, verificar. Imagina se, aqui no meu exemplo, né, a distância entre a posição j e a posição i era de três elementos. Mas imagina se eu estou falando de um vetor que tem mil elementos que eu estou querendo ordenar. Eu quero colocar o segundo menor elemento na segunda posição, então, j vale 2. E, atualmente, o segundo menor elemento está na posição 999. Então, eu vou ter que arrastar 997 elementos para colocar o 4 no lugar certo. Só para manter a ordem relativa desses elementos. Então, eu queria que o 9 estava 965, eu queria manter 965. Mas não precisava, né? Não neste caso. Então, uma forma um pouquinho mais esperta foi, ao invés de arrastar 997 elementos, eu vou fazer duas, uma troca. Três operações, né? O algoritmo que a gente vai estar implementando é o mesmo. Ache a posição do menor elemento do vetor e troque-o com o elemento da posição 0. Ache o elemento, o segundo menor elemento do vetor e troque-o com o elemento da posição 1. Ache o terceiro menor elemento do vetor e troque-o com o da posição 2. E vai. Ache o penúltimo menor elemento do vetor e troque-o com o elemento da posição n-1. Ache o último menor elemento, também conhecido como maior, né? E troque-o com o elemento da posição n. Acontece quando a gente está fazendo aquelas operações, por exemplo, eu acabei de colocar o segundo menor elemento aqui nessa posição, que é o 4. O terceiro menor elemento do vetor certamente só vai estar neste trecho do vetor, porque eu já coloquei o 3 e o 4 na posição correta deles, na posição final deles. Eu não preciso olhar mais para este pedaço do meu vetor. Então, não é que eu estou querendo o terceiro menor elemento que está contido aqui. Eu quero saber quem é o menor elemento dos que ainda me restam, porque o 3 e o 4 eu já coloquei no lugar. Então, eu também posso melhorar um pouco a descrição desse meu algoritmo para ser dessa forma. Ache o menor elemento do vetor que está a partir da posição 0, então ache o menor elemento do vetor mesmo, e coloque ele na posição 0. Quando a gente fizer isso, a posição 0 não tem mais nem o que ser olhada. O próximo passo que eu vou querer fazer, então, é encontrar o menor elemento do que sobrou, que é o menor elemento que está na posição, a partir da posição 1, né? Então, a partir da posição 1, quem é o menor? Ah, é ele que vai ter que vir justamente aqui para a posição 1, certo? Feito isso, tanto a posição 0 quanto a posição 1 agora estão finalizadas. Quem que eu quero que venha parar aqui na posição 2? É o menor elemento deste pedaço aqui que sobrou. Então, ache o menor elemento a partir da posição 2 e troque ele com o elemento da posição 2. E aí, uma observação interessante. O último passo desse algoritmo que eu estou mostrando para vocês é observar o menor elemento a partir da posição n-2. Bom, a partir da posição n-2 só tem ela e a posição n-1, e aí o vetor acaba. Quando a gente foi fazendo isso, né, olha, ache a partir da posição 0, nunca mais olhe para a posição 0. Agora, ache a partir da posição 1, 1, depois nunca mais olhe na posição 1. A gente vai eliminando, então, né, vários pedaços aqui do nosso vetor até chegar no ponto onde eu só tenho esses dois. Ache o menor elemento a partir da posição n-2, então, é o menor elemento dentre esses dois aqui, e coloque ele na posição n-2. Bom, então, se eu tinha aqui o elemento 20 e aqui o 21, o menor elemento de todos é o 20. Já está naquela posição, né, a troca vai ter esse meio inútil. Se fosse 21, 22 versus 21, por exemplo, né, o menor elemento desses dois é o 21, e a troca vai colocar o 21 aqui e vai colocar o 22 na posição final. Então, eu posso parar por aqui. Essa última troca coloca dois elementos na posição correta, né. Aqui, a troca fez com que o menor elemento fosse para a posição. Cada troca que a gente foi fazendo, né, aliás, foi colocando um elemento na sua posiçãozinha correta final da ordenação. E essa última acaba colocando dois. Então, eu consigo observar que eu não vou repetir isso para cada posição mesmo do vetor, né. Eu vou repetir da posição zero até a posição n-2, porque a última troca vai terminar de ordenar como um todo. Então, acho que o nosso próximo passo é... Veja, a gente está vendo a repetição acontecer quando a gente descreve o algoritmo dessa forma. Para o meu i valendo zero, eu vou fazer isso. Para o meu i valendo um, eu vou fazer isso. Para o meu i valendo dois, eu vou fazer isso. Para qualquer i, eu estou fazendo o quê? Ache o menor elemento a partir da posição i e troque ele com o elemento da posição i. Então, o nosso problema agora se resumiu em... Como que eu encontro o menor elemento a partir de uma posição i qualquer? Então, eu estou falando para vocês. Eu tenho todo o meu vetor aqui, só que eu estou olhando... Eu quero saber só quem é o menor a partir de uma certa posição. Bom, a gente já sabe encontrar o menor se fosse do vetor todo, né? Como é que a gente faria? Olha, primeiro eu vou supor que o menor é o carinha que está na posição zero. E aí, eu vou ficar olhando para cada posição. Este é menor que o menor? Ah, então atualiza. Este é menor que o menor? Atualiza. Este é menor que o menor? Atualiza. A ideia vai continuar sendo a mesma. A única diferença é que como eu só posso acessar agora as posições a partir da posição i, o primeiro elemento que eu acho que é o menor é o cara da posição i, né? Não é mais o da posição zero, é o da posição i. E eu vou olhar a partir dele, tentando encontrar quem realmente é o menor, tá? Então, essa parte é algo até que a gente já viu uma certa quantidade de vezes, por isso que eu estou até falando mais rápido. Eu vou ter uma função que encontra o índice do menor no meu vetor a partir de uma certa posição inicial. A ideia dessa função, então, é devolver o índice deste, do menor elemento. O índice de onde ele está. Então, o índice do menor elemento inicialmente está na posição i. Para todo outro elemento, a partir da posição i mais 1 até o final, eu vou verificar se na ele que, de fato, é o menor. Então, é aquela mesma técnica, né? De, eu estou olhando para os elementos, mas o que me importa mesmo é guardar o índice. Então, eu não vou ficar guardando tanto o índice quanto o elemento, né? Eu vou guardar só o índice de uma vez. Porque o índice me ajuda a descobrir quem é o elemento. Então, se o elemento está na posição i e é menor do que o meu índice, do que o meu elemento menor atual, eu atualizo a posição do meu menor elemento atual. Ao terminar este laço, aqui deveria ter um i, né? Eu devolvo essa posição que eu encontrei, tá? Então, essa função encontra o índice, né? Onde está armazenado o menor elemento a partir da posição i, certo? O algoritmo, que eu, aliás, esqueci de comentar o nome, né? Ele chama selection sort, porque eu estou fazendo essas seleções sucessivas, né? Seleciono o primeiro menor, seleciono o segundo menor, seleciono o terceiro menor. Então, o algoritmo, o selection sort, ele é bem simples, recebe só o vetor, não vai devolver nada, porque ele vai mexer no vetor, então o próprio vetor, ao fim da execução desse algoritmo, já vai estar ordenado. E está aqui, aliás, pausa, né? Qualquer função, então, que for chamar esse algoritmo aqui, ela só vai fazer selection sort, passa lá o vetor v. Este algoritmo vai mexer no vetor e vai deixar ele ordenado. Então, se você queria saber a ordem original, primeiro você vai precisar fazer uma cópia, né? Ou você faz uma cópia e passa a cópia para cá, tanto faz, né? Então, o algoritmo, basicamente, vai fazer uma repetição para cada posição do vetor, e a repetição é, encontra o índice onde está o menor elemento a partir dessa posição i e faz a troca, tá? Faz a troca, então, colocando este menor na posição i, certo? Então, a gente tinha observado antes que eu não preciso fazer esse range realmente até o final, eu poderia aqui fazer até a posição menos 1. Aliás, eu estou fazendo o range até o lane menos 1, né? Quantidade de elementos menos 1, mas no fundo eu estou indo só até a posição n menos 2, então, é basicamente isso, ele está repetindo encontro menor, coloca na posição i encontro menor, coloca na posição i, tá bom? E aí, eu vou fazer o final. E aí, eu vou fazer o final.